A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Cultural Zanqueta Acabamento e Construção Existe um lugar onde tudo acaba bem Pra construir ou reformar Vem pro Zanqueta também Pisos e revestimentos Ou selanatos Aqui tem Ferragios, nossas e metais Elétrica, hidráulica e muito mais Zanqueta virou tradição Agilidade, qualidade e preço bom Sua casa começa pela nossa Zanqueta, acabamento e construção Sua casa começa pela nossa Zanqueta, acabamento e construção Rua China 954, no Morada do Sol, em Americana Telefone 3406-6015 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? É claro que tem alegria, padre É, Rogério, hoje quarta-feira Texto dos Homens Homens em ordem de batalha, padre Homens com o joelho no chão E o terço da mão As 19 horas e 30 minutos Da paróquia São Paulo Apóstolo É, maravilha E aí, Rogério, já fala um pouquinho Desse encontro dos homens No dia 15 de junho, não é? E vai começar ali às 3 horas da tarde Igualzinho das mulheres, Rogério E a gente vai pra cima, hein? Vai ser tremendo Fala um pouquinho desse encontro, Rogério Vamos pra cima, padre Porque o senhor já sabe, né? Nós queremos colocar mil, mais de mil homens Na Casa de Maria E você não pode ficar de fora Você que tá nos ouvindo Você que nos acompanha aqui pelo rádio Preencha a sua ficha de inscrição Pode preencher de maneira online Presencialmente na Casa de Maria E na Secretaria Paróquia São Paulo Apóstolo Nós estamos pedindo uma contribuição De 10 reais pra ajudar nesse encontro Pra quem pode Se você pode, você ajuda Se você não pode, não tem problema nenhum Faça a sua inscrição Do mesmo jeito E você vai participar O que não pode É ficar de fora desse encontro Tá bom? Dia 15 de junho Um sábado Das 15h às 21h30 Na Casa de Maria Encontro dos homens Tremendo Maravilha Mas antes, né Rogério? Bem antes Nós temos agora Esse final de semana Sábado e domingo O Festivoc Na Casa de Maria E depois ainda tem Antes ainda tem O Corpus Christi Que a gente está aceitando Já as doações De pó de café usado Tá usado Casca de ovo Pra gente confeccionar os tapetes E ainda, Rogério Tem a nossa festa Junina Tem o Jubileu de Carvalho Da Diocese Rogério, é muita coisa boa Antes de acontecer O encontro dos homens Vamos lá, Rogério Cronologicamente Tá, 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 tá Vamos lá então, padre Começando por este Final de semana Com o Festivoc O Festival Vocacional Da Diocese de Piracicaba Nós vamos ter Apresentações de dança Teatro, música Fotografia Os nossos jovens Evangelizando Através de suas vocações É neste sábado e domingo Dias 25 e 26 de maio Das 8 às 18 horas Na Casa de Maria As missas continuam No mesmo horário Com algumas cerejinhas No sábado A missa das 18 horas Vai ser celebrada Pelo padre Ailton Fundador da Fraternidade São João Paulo II No domingo Dia 26 A missa das 9 e meia da manhã Vai ser celebrada Pelo nosso bispo Dom Devair Festival Aki 2024 Com o tema Maria das vocações E o lema Com Maria Anunciamos as maravilhas Do Senhor Neste final de semana Dia 30 de maio Dia de Corpus Christi Três missas Na Casa de Maria Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite E nós estamos precisando De tampinhas de garrafa Pó de café usado E casca de ovo Para confecção do nosso tapete Pode levar na Casa de Maria E na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Dia 8 de junho Padre Festa Junina Na Casa de Maria A partir das 19 horas Uma festa Para toda a família Vai ter quadrilha Comidas e doces Típicos de Festa Junina Bebidas típicas Sem álcool E música ao vivo Para você dançar Com Marcos Moreno Goiano E banda Imperdível Isso no sábado Dia 8 de junho No domingo Dia 9 de junho Tem missa Do Jubileu de Carvalho Da Nossa Diocese Às 9 horas da manhã Todas as paróquias De Santa Bárbara Reunidas na Casa de Maria Juntamente com o nosso Bispo Dom Devair Para celebrar Os 80 anos Da Nossa Diocese Padre Maravilha Coisa boa Mas reforçando Amados É esse final de semana Agora Sábado e domingo Nosso Festival Ó que Padre Ailton Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri A Casa de Maria O meu lugar Tremendo né Padre Ailton Que celebra a missa No sábado Às 18 horas Louvado seja Deus Que maravilha Que maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Que a luz do Espírito Santo Venha sobre essa quarta-feira Sobre a sua casa Sobre a sua família Trazendo paz Trazendo cura Trazendo libertação E que uma gotinha E que uma gotinha Do sangue de Jesus Venha sobre esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Aonde quer que essa água For aspergida Que bata e retirada Todo o mal Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tchau 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 Tchau